Osarita Fleury foi uma dessas mulheres admiráveis de Goiás. Sua vida foi exemplo de determinação e luta para elevar a intelectualidade feminina de Goiás para além fronteira. E que vida digna, honrada e completa teve Rosarita. Nascida na sempre eterna capital, a cidade de Goiás, no lar sadio e movimentado de Heitor de Moraes Fleury e Josefina Caiado, no dia 27 de outubro de 1913. Saudável, Rosarita teve uma infância feliz, passeando pelos becos e arrebaldes da velha cidade e também estudando no Colégio Santana, onde veio a receber o diploma de Normalista. Rosarita viveu a fase áurea da cidade de Goiás, onde as mulheres conquistavam mais espaço e maior expressão no meio cultural. Estudou como aluna interna no Colégio Santa Clara de Campinas, onde aperfeiçoou o piano, artes domésticas e pintura. Anos depois, diplomou-se em secretariado e letras. Em 1936, toda a família Fleury instalou-se na nova capital. Com um grupo de mocinhas e colegas de repartição, Rosarita criou um jornal intitulado O Que Me Importa, sempre datilografado por ela mesma. Rosarita participava de festejos no Palácio das Esmeraldas, nas memoráveis noitadas planejadas por Dona Gersina Borges, auxiliando então na fundação da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. Com as amigas do Bando da Alegria, idealizou o baile do livro, cujo ingresso seria a doação de um livro. A sessão de inauguração desta biblioteca pública foi seguida de animado baile. Só mais tarde, com um prolongado namoro com o primo, Jerônimo Curado Fleury, veio a se casar e residiram no Rio de Janeiro, Araguari e Ipameri, onde seu marido foi engenheiro técnico da Estrada de Ferro Goiás. Criou seus filhos. E nas horas vagas se dedicava ao piano, pintava suas telas e rabiscava seus escritos, que mais tarde se frutificariam nos livros. Elos da Mesma Corrente, premiado pela Academia Brasileira de Letras em 1959, hoje na quarta edição. E o livro Sombras em Marcha, na vivência da fuga, lançado em 1985. Escreveu também biografias e crônicas, publicadas nos jornais de Goiânia. Rosarita Fleury acompanhou a transformação social, política e econômica de seu tempo, sabendo ser sensata e equilibrada em suas opiniões, marca registrada de sua sensibilidade. Na diversidade dos campos de atuação cultural de nossa inesquecível Rosarita Fleury, seus feitos somam marca única e inconfundível, e perduram até o presente. Em 1969, fundou com Ana Braga e Nelly Alves, a Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, que presidiu por 23 anos consecutivos, onde foi mentora de importantes projetos que jamais serão esquecidos. Quando falamos em Rosarita, falamos em saudade, saudade antiga, dolorida, saudade da criatura admirável que viveu uma vida completa, deixando-nos no dia da poesia, no ano de 1993. Rosarita foi um misto de doçura, a rosa, e uma vontade de pedra, ita, num preito de eterna gratidão.